Olá, o meu nome é Natácia e eu sou professora na Rede Pública Estadual de São Paulo. Sou professora de primeiro ano e posso dizer que algo que me motivou fortemente a querer ser professora de primeiro ano foi o CAP. Foi depois que eu comecei o curso que eu comecei a me sentir mais preparada e segura para assumir uma turminha de uma fase tão importante da alfabetização, que é o primeiro ano. Eu percebo que antes do CAP, a minha prática era preparar folhinhas e mais folhinhas, às vezes até mesmo sem entender, sem saber qual era a intenção daquela atividade. Mas hoje não, hoje eu tenho propriedade para preparar as minhas próprias atividades, para preparar e saber o porquê que eu estou dando aquelas atividades para os meus alunos. O CAP é um curso que tira você da caixinha para pensar. Ele destrói e constrói de uma forma melhorada o que você já aprendeu. E isso é muito bacana, por isso eu recomendo o CAP.